Os alunos da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata, a FACISB, estão realizando uma campanha que visa a arrecadação de bonés, chapéus e lenços que deverão ser doados a pacientes do Hospital do Amor que apresentaram queda de cabelos como um dos efeitos colaterais no tratamento contra o câncer. Na árdua luta contra a doença, não é raro a queda de cabelo. E muitas vezes, isso torna-se um desconforto para os pacientes, principalmente mulheres e crianças que não se adaptam ao uso de perucas, tornando-se esta uma excelente razão para que todos possam ajudar a fim de minimizar o impacto da quimioterapia. A estudante de medicina, Isabela Reis, falou a nossa reportagem sobre a campanha, sua importância e como as doações poderão ser feitas. Aqui em Barretos tem bastante paciente oncológico, então a gente vai doar para o AVCC, para o Hospital do Câncer daqui, e ela vai ser destinada para esses pacientes. A gente tem isso e também a peruca não é tão acessível assim, então, por isso que a gente está tentando fazer essa arrecadação. A gente está fazendo a arrecadação aqui na faculdade, nós temos uma caixa que ela está ficando na biblioteca, a biblioteca fica aberta durante o dia todo, e daí é só chegar lá, deixar a doação lá e a gente recolhe no final do dia. Outra campanha muito interessante, desenvolvida pelos alunos do curso de medicina, reside na doação de cabelos para a confecção de perucas, e qualquer pessoa que for a um salão de beleza ou barbearia pode doar. O cabelo, caso você corte seu cabelo, tem que ter pelo menos 10 centímetros de cabelo, e não tem problema se for um cabelo com química, nem nada disso, e daí vocês também trazem o cabelo para a gente aqui na faculdade, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós, nossos contatos vão ficar aí para vocês, que a gente também pode recolher no lugar que a pessoa quiser. Quem não tiver disponibilidade de ir até a faculdade e fazer a doação do boné, poderá fazer a sua doação em dinheiro, através da seguinte conta. Agência 001, conta corrente 52 28 99 92-6, no Banque 260, CPF 50 94 96 008 30. E então, este valor será utilizado pelos alunos na compra dos produtos, como destacou a estudante de medicina, Gabriela Sola. Tem uma conta do projeto, e nela a gente recebe arrecadações e doações, e com esse dinheiro a gente compra bonés e lenços, que são o foco da nossa campanha. As crianças têm muita dificuldade em usar peruca de cabelo mesmo, porque acaba pinicando, e por isso que a gente acabou pensando nessa campanha, porque com o uso de lenços e bonés, acaba deixando elas mais confortáveis e mais sensíveis com o tratamento. A gente tem a ajuda de muitos patrocinadores, que eles acabam ajudando a gente em dinheiro para realizar todas as campanhas, e também realizar todo o processo que a gente precisa, e quem quiser doar também, a gente recebe patrocinadores, pode falar com o financeiro do nosso projeto, e é isso, a gente aceita a ajuda de todos vocês. Empresários que queiram colaborar com a iniciativa dos alunos a título de patrocínio na campanha, poderão obter mais informações através do telefone 17 99151 4703. E é isso, a gente aceita a ajuda de todos vocês.